A Rede Pampa, segundo maior grupo de comunicação do sul do Brasil, cobre todas as regiões do Rio Grande do Sul. São treze emissoras de rádio, quatro emissoras de TV e o Jornal O Sul, levando diariamente informação, cultura e entretenimento aos gaúchos. A Rede Pampa possui emissoras de rádio voltadas a todos os segmentos de público, atingindo mais de um milhão e quinhentos mil gaúchos. Tendo mais de sessenta por cento dos ouvintes e rádio da região metropolitana, consolida-se como a maior rede de rádios de Porto Alegre, com suas treze emissoras. Rádio Continental FM, Rádio Jovem Pan FM, Rádio Eldorado FM, Rádio Cento e Quatro FM, Rádio Princesa FM, Rádio Caissara AM, Rádio Pampa AM, Rádio Jornal O Sul, Rádio Liberdade FM, Rádio Praia FM. A Rede Pampa de televisão mostra sua força com emissoras próprias em todo o estado, através da TV Pampa Porto Alegre, TV Pampa Centro, TV Pampa Sul e TV Pampa Norte. Além de quase cem repetidoras no Rio Grande do Sul, em fase de modernização e crescimento, apresenta o melhor da programação em rede nacional. Boa noite! Mais um Pânico na TV! Olá, boa noite! Boa noite! E nós estivemos lá... Assuntos delicados! Boa tarde, Brasil! Passou bola na rede de hoje! Boa noite, é um prazer estar aqui! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Você vai ver agora! Crise não existe pra eles! O que o povo acha disso aí? E o melhor da programação em rede estadual. A programação local exibe mais de uma dezena de programas, onde participam ícones da comunicação gaúcha. Esse é um dos diferenciais da TV Pampa. Atingindo e conquistando todos os públicos, a emissora que mais exibe programas feitos no Rio Grande do Sul. Uma programação feita por comunicadores gaúchos, falando o que interessa para a nossa gente. O Sul, o jornal da rede Pampa com nove anos de existência, é reconhecido como um dos mais importantes e influentes do Sul do país. A imparcialidade na informação e a pluralidade de ideias e seus articulistas fazem com que o Sul seja o jornal mais respeitado pelos formadores de opinião. Além disso, o Sul prima pela qualidade gráfica, sendo o primeiro jornal diário do Brasil totalmente em cores, atingindo 70% do Estado. Esta é a Rede Pampa de Comunicação. Uma rede a serviço do Rio Grande.